Tu quando era uma criança, quando era pequenininha, como era que tu era criança? Se tu era uma criança da cabeça, tu era uma criança paradinha, tu era quieto? Faz tempo, vê se me lembro. Veja, criança a gente sempre foi muito feliz lá em casa, né? Sim. Porque a gente tem uma família que é muito festiva. Então isso já vai botando na veia da gente, assim, uma energia, uma alegria. Sim. Né? E a gente sempre brincou muito, sempre fizemos coisas. Contra a minha irmã, quando era mais... A minha irmã mais velha, quando era jovem, imitava Gretchen. Gretchen. Eu ficava só catando ela. Imitando Gretchen. A outra irmã, Kátia, ela imitava Kátia Cega. Puxa. É, ela fazia dublagem na escola. Kátia Cega ia com a bengalinha e terminava a música. Ela não saía não, viu? Tinha que alguém buscar ela pra ela sair. Feito uma cega assim. E a gente foi juntando tudo. Papai uma vez cantou no circo. Papai era do interior. Sim. Papai cantou no circo. Isso que foi a maior vaia que ele levou na vida dele. E aí a gente brincava muito. Agora eu sempre gostei muito dessa coisa do teatro. Da brincadeira. Então eu tive uma adolescência com um grupo, que deve ter gente assistindo, que a gente fazia muitas brincadeiras, muito teatro. A gente fazia teatro no Centro Social Urbano de Areias. A gente fazia umas pecinhas do dinheiro que a gente pegava na peça, a gente alugava a casa e ia acampar todo mundo naquela época. Você acampava em xarel, enfim, calhetas. Então eu sempre fui muito de juntar e fazer brincadeiras, peças, de dublar, de transformar, de criar um cenário, de fazer... Eu sempre fui muito assim. Então você já aproveitava que a família também era meio caricata? Meio caricata. Entendeu? Papai, assim, quando eu ia estudar com o pessoal, papai passava, pegava a peruca de mamãe... O papai era militar. Sim. Papai pegava a peruca de mamãe, botava e passava bem sério assim. E eu estudando com os meus amigos, quando eu olhava, ele passava bem sério de peruca. Sim. Quando o pessoal ia visitar a mamãe, papai pegava, enchia as veinhas, as amigas de mamãe. Sim. Eu fico até emocionado, já morreu tudinho. Aí fazia a feira, ia lá pra casa, papai pegava telha e jolo, botava na sacola das mulheres. Sim. Aí a mulher chegava com o ombro caído, com peso. Quando chegava em casa, Marlene, você botou uma telha na minha bolsa. Então a gente tem muito isso. Sim, sim. Agora, o grande boom que foi a transformação da gente com esse universo do público era uma quadrilha que nós fazíamos. Uma quadrilha junina. Uma quadrilha junina. Sim. Essa quadrilha... Whisky bom... Gostasse. Estou tomando uma dose. Aí a quadrilha se chamava As Fogosas da Vila dos Contínuos. Sim. Essa quadrilha acontecia no sábado depois de São João. A data que a caísse, o São João, era o sábado depois. Não tinha ensaio. A gente não tinha internet, não tinha nada. Mas a gente conseguia botar 100 pares. O homem vestia de mulher e a mulher vestia de homem. Caso o contrário. O contrário. Certo. E aí no dia tinha 100 pares. Meu filho saia cueca de papai, saia sutiã de mamãe. Eu sei que montava essa quadrilha e eu apresentava. E foi daí que eu fui exercitando o dom do improviso. Certo. Isso mais ou menos de que idade? Ah, eu tinha 15, 16. Na adolescência mesmo. Na adolescência, menino ainda. Então aproveitou aí essa resenha de família. De família. E aí tu foi... Mais essa coisa da quadrilha. Sim. Que começou com minha irmã, depois passou pra outra. Aí eu assumi depois com um amigo chamado Fico. Sim. E aí a gente começou. E aí eu comecei a... Personagem. Uma vez eu dancei Dança do Ventre, que era pra fazer Ruth e Raquel. E aí foi criando esse meu domínio de público. A oratória e essa coisa de ser desinibido, isso já é de família. Certo. Praticamente todos lá de casa nós somos assim. Certo. E agora já vai também Vinícius, já vai Júlia também no mesmo caminho. E gostar de aparecer, de fazer uma palestra, um show de dançar, a gente faz assim. Então a quadrilha realmente foi o grande momento, né? Certo. E no último ano da quadrilha, foi quando eu criei essa peruca de ráfia. E daí, logo em seguida, teve a história do teatro, que eu já fazia teatro, mas não com o personagem. Certo. E aí começou toda a história. Entendi. No caso, esse tempo aí desses 15 anos era tudo algo amador. Amador, amador. Se você ver a minha maquiagem antes, era só o rouge que mamãe usava. Sim. Que era o pó compacto promessa. O pó compacto promessa de mamãe. O batom era da avô. Sim. E a sombra. Não tinha cílio, não tinha esses recursos que a gente tem hoje de nada.